Bom dia Carlinhos, bom dia Amanda, bom dia pra você que está ligadinho aqui no Vitoriosa Esportes. É verdade, daqui a pouco, às duas horas da tarde, começa o Congresso Técnico para definir a temporada 2014 da Copa Anvap. E sobre esse assunto, eu converso agora com Alício Pena Júnior, que é organizador da competição e também assessor de esportes da Anvap. Alício, pra esse ano, o que vai ser decidido daqui a pouco nesse congresso? Esse é o primeiro congresso, a gente vai decidir aqui o calendário, a data do segundo congresso técnico, o início da competição e normas gerais. O primeiro contato entre as equipes, a gente vai apresentar também um relatório do que foi feito pela assessoria em esportes da Anvap no ano de 2013 e está dando pontapé inicial para as atividades de 2014. Em relação ao calendário, esse ano tem novidades? Não, a novidade principal é que a gente vai tocar a competição conjuntamente com a Copa do Mundo. Quando nós entendemos que essa parada de um mês traria um prejuízo muito grande para a competição, então a Copa Anvap vai ter o seu andamento normal mesmo com a Copa do Mundo sendo realizada. No ano passado, nós tivemos um bom número de participantes, 15 cidades. Se a gente conseguir ampliar esse ano para 16 participantes, será um ganho muito grande. Mas a gente estima que seria para 2014 entre 13 e 15 equipes realmente. Em relação aos atletas, aos jogadores, continua a mesma regra de participação? A opinião da Anvap é essa, que a gente libere para os municípios com até 10 mil habitantes, 4 atletas que não tenham vínculo com essa cidade. Depende da aprovação dos participantes no Congresso Técnico. Agora, só para matar a curiosidade do telespectador do Vitoriosos Esportes, quem vai representar Uberlândia na Copa Anvap? Já tem aí um time definido? A definição é da Futel, a Futel que indica o representante. O ano passado eles montaram um time especificamente para a competição. Eu imagino que a tendência deve ser mantida para esse ano. Tá certo, então. Muito obrigado, Alício. Nós voltamos aí no estúdio com vocês, Carlinhos e Amanda.